Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como vocês sabem, recentemente o glorioso Bob Rude conquistou o título americano da WWE. E agora foi anunciado que o canadense fará um desafio aberto por esse cinturão no kick-off do Royal Rumble. Agora fica a dúvida se mais tarde Bob Rude também participará do Royal Rumble Match. Como foi noticiado anteriormente, Enzo Amore foi demitido da WWE após ser acusado de estupro. E agora já foi relatado que a empresa está tirando imagens de Enzo Amore de suas promoções e cartazes. Vale lembrar que até agora Enzo Amore está sendo apenas acusado sem provas concretas. O motivo de a WWE ter demitido o ex-campeão Cruzeway foi pelo fato de ele não contar para ela que estava sendo julgado. Portanto, ainda não é certo considerar Enzo Amore nem inocente e nem culpado. Por outro lado, o membro da divisão Cruzeway, Rick Swan, pode estar com seus dias melhorados a partir de agora. Como foi noticiado anteriormente, a sua mulher o perdoou e removeu as acusações de agressão contra ela. Anteriormente, Triple H e Stephanie McMahon, em uma entrevista, disseram que se Rick Swan fosse condenado, a WWE iria o demitir. Mas como as acusações foram removidas, parece que Rick Swan estará voltando para a empresa em breve. Como vocês sabem, nesse domingo teremos o primeiro Royal Rumble Match feminino da história. E agora já surgem especulações que no mês seguinte teremos o primeiro Eliminate Chamber feminino da história. Vale lembrar que o Eliminate Chamber desse ano será exclusivo do Monday Night Raw. Como vocês puderam ver no último Monday Night Raw, Roman Reigns foi derrotado por The Miz e perdeu o título Intercontinental. Mas agora o cachorrão já está focado em buscar uma nova conquista na carreira. Já que a WWE confirmou que Roman Reigns entrou oficialmente no combate do Royal Rumble Match desse domingo. Vale lembrar que Roman Reigns já era um dos favoritos para vencer esse combate antes mesmo de se confirmar nele. E falando em Roman Reigns, como foi noticiado anteriormente, um traficante chamado Ricardo Rodrigues disse que um dos seus clientes era Roman Reigns. E após essas acusações acabarem dando grandes repercussões, o Samuano chegou a falar que nem sequer conhecia esse homem. Só que recentemente, Ricardo Rodrigues afirmou que tem várias provas que confirmam que Roman Reigns era sim um dos seus clientes. Se isso for verdade, Roman Reigns poderá ser demitido da WWE e quem sabe até mesmo ser preso. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!